Ai, já faz um mês que eu não acho a Sally, mas e agora ela deve estar com fome e sozinha e já devem ter feito algum mal pra ela. Não, 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 não. Pensa assim, Luluca, ela tá bem, alguém encontrou ela e tá cuidando dela. Não. Ai, eu não sei. Meu telefone tocou. Ai, tomara que tenha alguma notícia da Sally. Alô? Alô, por favor, Luluca. Sim? Aqui é a Ana. Oi, Ana. Da Nursery, sabe? Sim, eu sei. Então, eu tenho notícias pra você. Ah, eu não acredito. Ai, é, mas é da Sally, vocês encontraram a Sally. Eu vou poder adotar ela. Ai, eu tô muito feliz. É sobre a Sally sim, mas nós não encontramos. Eu passei madrugadas e madrugadas acordada procurando a Sally, procurando na internet, colocando cartaz na rua. Eu sei, mas você quer ou não quer a informação que eu tenho pra te dar? Tá bom, Ana. Não precisa ser grossa. Eu quero sim. Eu não sou grossa. Tá bom. Diga. É, acho melhor eu ligar em outro momento, porque... Não, 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 não. Eu tava brincando. Você está um pouco alterada, Luluca. Não, não. Eu tô brincando. Pode falar, Ana. Então, é que a sua documentação foi aprovada. Você pode vir e adotar qualquer criança. Tá, essa notícia seria boa se a Sally estivesse aí, né? Porque eu não quero nenhuma outra criança. Eu quero a Sally. É, tá bom. Então, quando ela aparecer, se ela aparecer... Não, é assim, Ana. Você tem que procurar ela. A polícia está fazendo o trabalho dela, Luluca. Tenha uma boa tarde. Notícia dada. Ela desligou na minha cara. Ai, calma. Eu acho que eu vou dar uma passeada na rua pra ver se eu esfrio minha mente. Eu não vou conseguir nunca esquecer a Sally. Ai, eu não acredito. Eu não vou a pé, não. Vou de bike. A Sally. Eu só queria achar a Sally. Onde será que ela tá? E agora? Oi, moça. Eu passeando aqui. Mas eu nunca vou encontrar a Sally. Olha essas menininhas. A mãe delas ali, elas brincando felizes. E eu aqui sem a Sally. Sally! Sally! Faz muito tempo que eu não sei mais o que é ter uma casa. Achei que nunca mais eu fosse ficar na rua. Ainda bem que eu achei esse abrigo. Mas... E cadê a Luluca? Ela não quis mais saber de mim. A vida é triste mesmo. Eu vou entrar, vou subir. Daqui a pouco vai começar a escurecer. Eu já rodei, já rodei, já rodei, já rodei e não acho a Sally e nenhuma notícia. Olha, tem uma menininha ali. Sali! 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 Sali, eu não acredito! Luluca! Sali! Ai, Luluca, que saudade. Por que você me largou, me abandonou e nunca mais foi me visitar? Não, Sally! Sali, sabe o que aconteceu? Ai, tudo bem, tudo bem! Se eu não entregasse os documentos, eu não podia te visitar. Mas agora eu tenho uma ótima notícia, Sally! Luluca, tudo bem! Não tem problema, você não precisa se explicar. Sabe por quê? Porque você não é obrigada a nada, eu entendo se você não quer ficar comigo. Não, Sally, eu não podia te visitar até eu levar os meus documentos. E agora eles aprovaram e já que eu te achei, eu vou te deixar lá no orfanato e eu tô com todos os meus documentos, então eu não vou poder te levar pra casa, Sally! Eu não acredito! Eu vou morar com você, Luluca! Pra sempre, Sally! Com certeza você deve estar morrendo de fome, né? É, e aqueles brinquedos estão esperando por mim, né? Com certeza! Mas do brinquedo só depois que você tomar um banhinho, porque você tá fedosinha. Luluca, você achou a Sally? Sim, eu achei a Sally! E agora eu posso ficar com ela? É, é... Veja bem, ela precisa ir pra um dos versinhos e você precisa ir ali naquele caixa, passar sua documentação e assinar. Tá bom, então Sally, eu vou te pôr aqui... Não, Luluca! Calma, calma, calma! Não, não! Foi aqui que você me deixou da outra vez! Não, não! Fica tranquila! Calma, Sally! Calma, calma! Oi, moço! Volta, Luluca! Vai! Oi, moço! Oi! Oi! Moço! Oi! Ai, tá me empurrando! Então, moço, eu... Eu vim entregar a minha documentação! Ah, não! É... Aqui eu não recebo! É com a Ana a documentação! Ah! Aqui é só pra assinar! Ah, ah, tá! Ah! Ah, tá! Não, eu quero mesmo assinar a documentação! Qual o seu nome? Meu nome é Luísa! Não tem ninguém com esse nome aqui! Como assim? Tem Ludmilla, tem... Luluca, tem... Luluca, Luluca! Ah, tá bom! É esse aqui! Espera aí! Esse! Esse? É! Obrigada! Assina e entrega pra Ana! Tá! Deixa eu assinar aqui! Acabei! Ana! Ana! Oi! Aqui os documentos! Demorou, né, Luluca? Nossa, Ana! Tem que assinar todos, né? É mesmo! Bom, que você seja muito feliz com... Tá bom, tá bom, tá bom! Obrigada! Vem aqui, Selly! Nossa, Selly, você tá fido! Fido! Então você não me quer mais porque eu tô fedozinha? Não, é só a gente tomar um banho, né, Selly? Vamos pra casa, então? Vamos! Depois você me leva no parquinho? Claro, Selly! E o que você quer fazer depois? Ah! Ah! Eu acho que eu vou ter que prospeitar! O que você acha da gente comemorar depois que você estiver pronta e tendo uma viagem de balão? Eu nunca viajei de balão, Luluca! Eu quero! Você quer? Quero, mas você não vai me empurrar de lá, não, né? Não! Claro que não, né, Selly? Vamos ter que voar, viu, Luluca? Ah, eu sei, Selly! Vem cá! Então toma um banho e já se arruma, porque eu vou me arrumar também pra gente viajar de balão! Tá bom, mas você não vai me largar aqui, né? Claro que não! Você tá tomando banhinho já? Tô! Tá, então eu tô saindo, tá, Selly? Não vai me deixar! Não, se arruma aí que eu vou me arrumar também! Ai, ai, que roupa será que eu ponho? Deixa eu ver essa aqui! Ai, adorei essa roupa! Não, acho que essa aqui não! Ahn, talvez essa! Talvez esse! Selly! Selly! Oi! Tá pronta? Tô! Cadê você, Luluca? Tá bem calor, tá? Tá bom, eu tô te esperando! Tá, eu já tô pronta! Vamos? Vamos! Cadê você? Tô aqui, ó! Tá tocando piano, Selly! É, tô só brincando, eu não sei tocar! E você me ensina? Claro, mas eu também não sei muito bem, Selly! Então vamos brincar! Vamos! O que você acha? Agora a gente pode passar na pizzaria, andar de balão! O que você prefere? Tudo ao mesmo tempo agora! Tudo ao mesmo tempo, Selly? Eu posso comprar uma pizza e viajar no balão de pizza? Pode ser! Já tá mal, eu quero, Luluca! Então, eu tô indo e a gente vai ficar... E a gente vai viver muito feliz, Selly! Eu tô muito feliz que agora você tá comigo! E eu tô ansiosa! Pra quê? Pra passear nesse balão! E, Luluca? Oi! Eu vou pra escola? Claro, Selly! Eu vou ter amigos? Claro! E você vai ser minha mãe? Sim! A partir de agora, você não vai mais me chamar de Luluca! Você pode me chamar de mãe, de mamãe, de mami... Do jeito que você quiser! Mas... Tem certeza? Claro, Selly! Eu te adotei! Eu sou sua mãe! Você nunca mais vai me deixar lá na nursery? Nunca! Nunquinha! 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 Nunquinha mais! Aí eu vou ser a criança mais feliz desse mundo! Mas, Selly, se você é aprontável... Eu nunca vou aprontar! Não me abandona, por favor! Não! Eu só vou brigar com você pra você entender, tá bom? Tá bom! O que você prefere? Um sanduíche? Ou um taco? Ou um hambúrguer? Pode escolher o que você quiser! Eu quero uma coxa de frango! Uma coxa de frango? É! Eu vi ali! Mas olha o tamanho, Selly! Você vai aguentar tudo... Ih, é presunto! É? Pode ser esse aí! Eu adorei essa forma! Ai, tá bom! E o que você quer pra tomar? Uma coca-cola? Um chocolate quente? Ou uma água? Água! Uma água? Tá bom! Prontinho! E agora eu vou te dar, tá bom, Selly? Tá bom! Ó! Deixa eu dar aqui pra você... Peraí, você tem que ir no chão, tá? Deixa eu te dar! Peraí, Selly! Fica parada! Fica parada! Fica parada! Fica parada! Fica parada! Fica parada! Ai, me pegaram de novo! Desculpa! Fica parada! Fica parada, Selly! Daria item? Não, xixi! Tá bom! Então eu vou te dar aqui, tá bom? Olha! Aqui tem melancia, Luluca! Você quer? Não, eu quero mesmo... Ai, turkey leg! Turkey leg! É uma coxona de... Ai, é água! Pronto! Agora vem cá, Selly! Mas eu queria comer! Ah, não, mas Paty, como é? E a gente vai andar de balão! Uhul! Eu tô muito ansiosa! Vamos lá! E é bem pertinho, tá? Só que eu vou de carro, porque não pode deixar o carro estacionado aqui! Ah, como é bom! A segunda vez que eu ando de carro! É verdade! Não é a terceira, porque quando eu te peguei na rua, você andou de carro! Então, é verdade! Ou é a quarta! Não sei! Já tá perdendo as contas! Só que é um carro mais rosa que o seu, Mami! Não, prefiro esse rosa! Daí a gente nunca vai enjoar! Tá bom! Bom! Agora vem andar de balão, Selly! E eu vou comprar aqui... É cinco dinheirinhos só! Vem, Selly! Cadê? Eu vou te pegar aqui, ó! Vem aqui pra você conseguir ver bem! Só bem aqui no meu cangotinho! E pronto, Selly! Agora você pode comer, tá? E tomar, pode fazer o que você quiser! E a gente vai viajar de balão e vai começar em 30 segundos, tá? Que demora, né? É, porque se mais gente quiser vir, daí eles têm oportunidade, entendeu? Entendi! Tá comendo? Vai, moço! Vai, moço! Sobe esse balão! Vou balão, Selly! Vou patrocinado por Laluca! Só tem a gente no balão! Tira uma foto, uma selfie! Pera aí que eu vou aqui do celular! Oi! Oi! Vai! Senta aí, que eu vou tirar a fotinho! Tô aqui! Pula rápido no balão! E aí? Ah, saiu! Viajei! Foi embora! Oi! Oi! Vem cá! O que que é aqui? Olha, aqui é um gift shop! Só que tudo é muito caro! Então eu te trouxe aqui pra gente pular de buggy jump! O que que você acha? Eu quero tudo no mesmo dia! Sim! É incrível, não é, Selly? Mas ainda vai dar pra ir no parquinho hoje? Não! Já tá tarde! Amanhã vai começar as suas aulas e depois a gente vai! Pode ser? Pode! Então, ó, clica aqui no X pra você pegar o buggy jump! X! Clicou! E agora vem no meu cangotinho! Pera aí! É só clicar em um... Nós vamos pular juntas? Vamos! 1, 2, 3! Pera! 1, 2, 3 e... Já! Vamos de novo? Já! Tá muito legal! E agora vamos descer, hein? E caindo! Gostou, Selly? Adorei! Ô, Mames! Oi! Agora vamos embora pra casa! E agora como que a gente vai sair daqui? Vamos pular! Uh! Então vamos ficar brincando! Uh! Vamos pra casa! E agora vamos pra casa, filha? Vamos, Mami! E vamos ser felizes para sempre! Uh! Eu te amo, mamãe! Eu também, Selly! E é aqui que termina nossa novelinha! E eu vou aproveitar pra mandar um super beijo pra todas as mamães do mundo! Um super beijo e um feliz dia das mães! Gente, sabe o maior presente que a mamãe pode receber? Que eu tenho certeza que ela vai amar! Um abraço e um beijo do filho ou da filha! Então, gente, muito obrigada por terem acompanhado aqui a nossa novelinha! Eu amei! E você, Selly? Eu também adorei! E se vocês querem outra novela, escreve aqui embaixo! Novelinha! Isso mesmo! Então, deixa o seu like! Se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito! E ative as notificações clicando no sininho! Um super beijo! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau! Ui!